Música Salve a todos, estamos antes do dia tão importante, Yom Kippur E a gente sabe que esse dia é um dia do perdão Um dia que a gente está pedindo a Hashem que vai apagar nossos pecados Mas o que é interessante é que nossos sábios falam sobre esse dia Que não é somente um dia do perdão É um dia chamando isso Yom Tov Não foram dias tão bons, tão alegres para o povo de Israel Como os dias de Yom Kippur e 15 do Av Então 15 do Av a gente sabe que aconteceram várias coisas que trazem alegria Mas Yom Kippur, isso é a essência do dia, de ficar alegre A gente nunca ouviu isso Qual é que tem a ver alegria com o dia de Yom Kippur Então para entender isso a gente precisa entender como foi criado esse dia Porque dia 10 de Tishrei foi estabelecido como o dia do perdão Então a gente sabe que depois que o povo de Israel saiu do Egito Eles ouviram os 10 mandamentos O dia seguinte depois dos 10 mandamentos Moshe Rabbeinu subiu para receber as primeiras tábuas E aí quando ele está descendo Ele viu que o povo de Israel fez o pecado Bezerro de ouro Então fizeram esse pecado E quebrou as tábuas E dois dias depois Sobe lá para o céu Para rezar para o povo de Israel Desce de novo Dia 29 de Av Hashem fala para ele Prepara as tábuas Segundo as tábuas Ele sobe de novo O dia 1º de Ilul E quando ele está descendo Com as tábuas já gravadas Hashem gravou as palavras Então descendo o dia Desde Tishrei Que o fato que ele desceu nesse dia E deu as segundas tábuas Mostrou Que esse dia É um dia do perdão Que Hashem perdoou Para o povo de Israel Então isso o dia foi O dia do perdão Assim que foi estabelecido Então para poder entender A essência desse dia A gente precisa entender Qual é a essência Do pecado do Bezerro de ouro Então A gente sabe Que no momento que eles fizeram O pecado do Bezerro de ouro O Shorabim não estava lá no céu Está escrito no pastor Que já no céu Hashem avisa Para Moshe Que o povo de Israel pecou Ele fala para Moshe Rabbeinu Mitzchak e Yaakov O passou que depois Hashem já fala Ele está perdoando Então Incrível Está perdoando O Moshe Rabbeinu Desce com as tábuas Já sabendo O que está acontecendo E aí Ele está vendo O Bezerro Ele fica bravo Pergunta Por que você fica bravo Já você sabe Do que está acontecendo Então Então os sábios Explicam Que não somente Viu o Bezerro Ele viu Que o povo de Israel Estava dançando Com o Bezerro Isso já estava demais Para ele Por isso que ele quebrou As tábuas Por que está demais Isso Porque é verdade Cada pessoa Cada ser humano Faz coisas boas E coisas erradas Cada um faz Coisas erradas Mas qual é A prova Quem é essa pessoa Quem é essa pessoa Será uma pessoa Positiva Uma pessoa Que ele é O servo de Hashem Como a gente pode Detectar Quem é essa pessoa Vai ver Onde Ele fica feliz Quando ele está fazendo Quando ele faz Mitzvot Ele é feliz Ou quando faz Haverot Pecados Ele é feliz A felicidade A alegria Mostra Onde é a pessoa Por isso a gente Sabe no Parachat Que está escrito Que todos os Castigos Chegam por causa Que a pessoa Não serviu A Hashem Com alegria Mas Não entendi Mas está escrito Que Que os Castigos Estão chegando Por causa Que a pessoa Fez pecados Não fez Mitzvot Então de repente Você fala Não por causa Da alegria Qual a resposta A resposta Que normalmente A pessoa faz Os dois Mitzvot E Haverot Mas o que Que vai mostrar Onde ele está Pertence a quem Onde ele fica Alegre Se ele faz Os mitzvot Com entusiasmo Ele fica alegre Faz o bem Para ele fazer Mitzvot Ele mostra Que pertence A Hashem E quando Ele está Fazendo pecados Ele está Lá Se arrependendo Fala Que eu fiz Que pena Que eu fiz Então ele mostra Que nos pecados Ele está Triste Nos mitzvot Ele está alegre E pertence Totalmente A Hashem Mas uma pessoa Que no momento Que faz Mitzvot Ele está triste Tenta fazer Isso rápido E não gosta De fazer E quando ele Faz pecado Está feliz Incrível Mostra Que ele não Pertence A Hashem Isso que está Escrito no Passuc O ponto O ponto Onde é A alegria Da pessoa Por isso Mostra Sabia Que o povo De ser Fez O bezerro De ouro Mas achava Que eles estão Confundidos Eles Erraram De uma coisa Mas quando Está vendo Eles Com alegria Dançando Isso já É muito grave Por isso Que depois Precisava pedir De novo Quarenta dias Mais uma vez Rezar Para eles E se É isso A raiz Do pecado Bezerro De ouro A raiz Do perdão Nesse dia A essência Nesse dia É Mostrar Para Hashem Que mesmo Que a gente Não está comendo A gente Está sem Nossa parte Material A gente Está feliz De ser espirituais 100% Nesse dia Com os mitzvot Com a tefilah A gente É feliz Diz Isso mostra Onde a gente Está Por isso Tanto Importante Nesse dia De ficar Feliz A gente Sabe Que a força Negativa Exatamente Trabalha Isso Nesse dia A gente Sempre Contando as páginas Quando vai Terminar A tefilah Se lembrando Como vai ser Qual a comida Que vai ser servida Depois de Yom Kippur Se lembrando De tudo isso A gente Nossa cabeça Muitas vezes É fora da sinagoga A gente Está na sinagoga Mas a gente Nossa cabeça É fora A gente Precisa Lutar Contra Esse Yetzará Deixar ele Fora Temos um dia Maravilhoso Um dia De oportunidade De rezar Com sinceridade Com alegria E falar Para Hashem Hashem A gente Está com você A gente É alegre De ficar Com você De fazer Os mitzvot E isso Nossa declaração Nesse dia Por isso Esse dia É chamando De Yom Yamim Tovim Nisrael Então Bezerat Hashem Através Dessa alegria Nesse dia Através Que a gente Vai declarar Isso Para Hashem Hashem Vai trazer Para a gente Um G'mah Hatimah Tova Vai Karimbar Que nosso ano Vai ser Um ano Bom E dos E nesse ano Bezerat Hashem Sempre a gente Vai ter Alegria De fazer Coisas Buras G'mah Hatimah Tova Tchau Tchau Tchau